Bom, como a minha loja ainda não está informatizada, eu queria saber as desvantagens que eu tenho nisso. E eu queria saber as vantagens que eu vou adquirir informatizando a minha loja, entendeu? Essa é a minha dúvida. A informatização, Arlindo, ela realmente pode trazer muitas vantagens. Mas tem que tomar alguns cuidados, como você mesmo comentou. Ela, como benefício, ela pode trazer um maior rigor na informação, definir alguns processos que vão te ajudar. Maior controle e até mesmo relatórios que podem ajudar a gerar dados para o futuro do seu negócio. Mas não é simplesmente comprar um computador e colocar lá. Quem vai operar isso? Qual é o sistema que você vai colocar? Esse sistema, quem vai operar? As pessoas estão treinadas para isso? Existe um planejamento para poder colocar todos esses controles para funcionar? Então, não é simplesmente falar, eu vou informatizar. Mas o que eu vou trazer de informatização para o meu negócio é que vai fazer a diferença. Então, realmente, como você comentou, olhar os benefícios, mas também enxergar quais são os desafios para que isso possa ser implantado.